Evangelho meditado. São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai Nosso que estás nos céus. A primeira frase da oração do Pai Nosso nos ensina duas coisas muito importantes. Primeira. O nosso Criador quer ser chamado de Pai. Isso significa que Ele deseja se relacionar conosco a cada dia, a cada hora, o tempo todo. Ele deseja participar de nossas vidas, sentimentos, sonhos e vai estar conosco enquanto estivermos machucados e feridos. Isso é uma prova de amor incondicional, que ultrapassa os limites do tempo e da nossa compreensão humana. Se você pode chamar o seu Criador de Pai, significa que você tem muito valor diante dele, e que ocupa um lugar de honra em toda a criação, que tem autoridade. A segunda coisa está relacionada a permanecer nele. A oração diz que ele está no céu, mas onde é o céu? Será que vamos ter que esperar a morte para poder conhecer a Deus e a felicidade que está no céu? A boa notícia é que podemos experimentar o reino de Deus aqui na terra, dentro de nós. Quando nós temos um relacionamento com Deus e aprendemos a sentir a sua presença e a ouvir a sua voz, tudo se transforma. Nós passamos a viver em comunhão com ele, e ele passa a viver no meio de nós. Ora, se Deus é puro Espírito e não tem corpo físico como nós, então o céu não é necessariamente um lugar físico. O céu é aqui e agora, e para conhecê-lo e experimentá-lo, basta ter comunhão com Deus, permanecer nele e deixar que ele permaneça em você, através do Espírito Santo. Como você imagina que é o céu? Se eu perguntar agora, para onde você quer ir quando morrer, tenho certeza que você vai dizer que quer ir para o céu, mas não sabe dizer como ele é. O céu é o reino de Deus. É a presença viva e real de Deus conosco e de Deus em nós. Para conhecer o céu você precisa ir além dos seus sentidos físicos, além de sua visão, de sua audição, de seu tato, olfato e de seu paladar. E esse caminho é a oração, inspirada e conduzida pelo Espírito Santo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Somente assim o amor de um Deus, que gosta de ser chamado de Pai, vai ser desvendado em seu coração. O reino de Deus vai se materializar em você, e rios de água viva jorrarão de seu interior. É por isso que a oração do Pai nosso é tão viva e atual. Quando você chama a Deus de Pai, e afirma que Ele existe no céu da sua alma, você permanece em Deus e Deus permanece em você. E se as notícias ao seu redor falam de coisas negativas como corrupção, egoísmo, vaidades, o seu coração não se abala porque essas coisas passam, mas Deus permanece e vive presente. É como diz o Salmo 90, cai um mil à sua direita, dez mil à sua esquerda, você não será atingido. Lembre-se que Deus dá aqueles a quem ama mesmo durante o sono. Por isso, não se perturbe e não se deixe abalar. Deus é seu Pai, conhece todas as suas necessidades e quer permanecer em você. Ele vem em seu socorro antes mesmo que as palavras cheguem aos seus lábios. Em breve vamos explicar o que significa santificado seja o vosso nome. Que Deus Pai Todo-Poderoso volte para vós o seu rosto e te dê a paz.